Tá sensacional a primeira-feira de empreendedorismo do Colégio Protágoras. E nós estamos aqui, Primeiro B, já fala um pouquinho aqui dos experimentos de vocês. No meu grupo do Primeiro B, nós temos um projeto que, esse é o protótipo, é uma luva que dá choque. Mas, como seria vendido? Seria vendido como uma pulseira que dá choque, principalmente para as mulheres que facilmente são agredidas. Ativando a pulseira, seria como esse mecanismo. A gente vai mostrar para o senhor como que funciona. Aí tem modelos masculinos e femininos da pulseira. Isso aqui é um sistema com uma bateria e alguns resistores e capacitores para aumentar a voltagem. O repórter quer tomar um choque? Vai, fazer o que, né? Vou levar o choque. Ai, é isso aí, dá um choque mesmo. Parabéns à turma do Primeiro B do Colégio Protágoras. Primeiro B na feira de empreendedorismo do Colégio Protágoras. Primeiro B.